E olha, a Polícia Civil de Itu apreendeu mais de 10 mil charutos durante uma operação na capital paulista. Walter Calles é quem vai trazer as informações aqui pra gente. Oi, Walter, boa tarde. Olá, Karina, muito boa tarde. A apreensão foi durante a Operação Cuba. A investigação começou após denúncia de que estariam sendo vendidos charutos cubanos falsificados em condomínio de luxo em Itu. Foram cumpridos mandados de busca e os policiais civis encontraram diversos produtos para falsificação dos charutos. Em seguida, com informações sobre o depósito do fornecedor, os policiais foram até a capital. E após receberem a informação de que o depósito do fornecedor seria em outro endereço na capital paulista, os policiais encontraram os mais de 10 mil charutos sem marca aparente e materiais de embalagem. As investigações continuam. Volto no estúdio com você, Karina. Obrigada, Calles, pelas suas informações.